O Barulho das Favelas Vai começar a putaria na favela Hoje tem bailão geral encosta no Mandela O kit mais chave sempre rodeado delas Várias patricinha que se apega nos favelas Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Hoje vai dar merda, tô perdido com essas minas Hoje vai dar merda, tô perdido com essas minas Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Hoje vai dar merda, tô perdido com essas minas Hoje vai dar merda, tô perdido com essas mina Vai começar a putaria na favela Hoje tem bailão geral encosta no Mandela No kit mais chave sempre rodeado delas Várias patricinha que se apega nos favela Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Hoje vai dar merda, tô perdido com essas mina Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Hoje vai dar merda, tô perdido com essas mina Hoje vai dar merda, tô perdido com essas mina DJ T.H. O barulho das favelas Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Vai com a bundinha, treme, treme com a bundinha Hoje vai dar merda, tô perdido com essas mina Vai começar a putaria na favela Hoje tem bailão geral encosta no Mandela No kit mais chave sempre rodeado delas A fully neste que acontece já foi um dia E aí Embora ce passe, aí Tem pullingmit E aí Embora ce passe, aí E aí E aí Segments